... nesse momento na volta do programa, tá? Instalações elétricas antigas e mal feitas são as maiores causas de incêndio aqui no nosso país. Em Curitiba teve um empresário que passou por um momento de desespero, susto e sentiu isso na pele. Um ventilador superaquece, pega fogo. Ele tava chegando em casa e recebe uma ligação ó, tua empresa tá se incendiando. Além do susto, o prejuízo financeiro foi muito grande. E tudo isso poderia ser evitado com uma medida muito simples que não custa mais do que 60 reais. Dá uma olhada. O Acácio não esquece o último dia 28 de janeiro. Ao chegar na casa dele, recebeu uma ligação. O susto foi grande. Tava muito quente, o ventilador ligado direto. O pessoal foi embora às 5h30, mas uma equipe ainda ia voltar. Só que quando essa equipe voltou, já tinha acontecido um incêndio. O ventilador entrou em curto, pingou o material que derreteu em cima de umas mesas e cadeiras que são inflamáveis e incendiou. O que aconteceu? Um curto circuito no ventilador. Em segundos, o equipamento é destruído. As chamas atingem a parede. As marcas do incêndio ainda estão no local. O ventilador que estava na parede é esse aqui, ó. Exatamente nessa posição. Ainda tem as marcas por aqui do incêndio que atingiu exatamente esse ponto. O ventilador ficou completamente destruído, não sobrou nada. Mas bem aqui ao lado, o proprietário da empresa nos contou que ficam posicionados ou em caminhões ou então combis a menos de 5 ou 6 metros ali do local onde o fogo começou. O grande medo aqui era que esse incêndio pudesse passar para as cadeiras e para as tendas. E aí poderia ser uma situação completamente incontrolável. Por isso, o próprio empresário acredita que ele teve muita sorte de não perder todo o equipamento que tem aqui. Por sorte, passou alguns vizinhos e eles chamaram um caminhão-pipa que ficava aqui perto, estouraram o cadeado e conseguiram apagar. Quando eu fui avisado, 15 minutos depois do incêndio, cheguei, já tinha bombeiro, polícia fechando a rua e graças a Deus não foi nada tão grave assim. Mas pela falta de um disjuntor, poderia ter sido fatal e perdido todo o patrimônio da empresa. Você arrumou essa história do disjuntor aí? Estamos em implantação ainda. Alguma coisa a gente já ajeitou, mas temos que implantar mais disjuntores para que se fechar curto numa lâmpada ou qualquer equipamento, isso desliga automático. Este especialista faz um alerta. É preciso ter mais cuidado com a instalação elétrica. São vários fatores associados. A instalação mais antiga contribui muito. Você tem uma instalação mais antiga de 20, 30, 40 anos atrás. Naquele momento da construção, o sistema não foi projetado para as cargas que a gente tem hoje. A gente tem hoje fornos elétricos, micro-ondas, chuveiros muito mais potentes, que o sistema de proteção não está preparado para isso. O que acontece é que há um sobreaquecimento, uma sobrecarga no equipamento, podendo provocar curtos circuitos. Como não está dimensionado corretamente essa proteção, nem sempre ela atua. Então, aí que pode ocorrer situações bem mais graves como o incêndio. Tem até pesquisa que comprova o aumento do risco. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abra Coppel, os acidentes elétricos, que terminaram em grandes incêndios, aumentaram em 5% de 2017 para o ano passado. Saltaram de 288 para 303 ocorrências em 2018. Um aparelho simples, como o DR, que não custa mais que 60 reais, evita as catástrofes com fogo. Ele desliga tudo ao perceber qualquer fuga de corrente de energia. Existem vários equipamentos hoje que já são obrigatórios por lei que podem ser colocados nos painéis elétricos. Uma delas é o DR. Esse dispositivo identifica qualquer nível de fuga para a terra, ou seja, qualquer choque elétrico ou o começo de um curto circuito é identificado pelo DR que automaticamente desarma o circuito protegendo a residência. Quem já viu o problema de perto por causa da eletricidade não quer mais contar com a sorte. O prejuízo foi pouco. Tenho amigos que falaram ah, mas você tem seguro. Mas o seguro não cobre uma vida de 13 anos trabalhando e levantando o patrimônio, né?